Música Alô galera vermelha, aquele abraço, hoje 4h30 da tarde no Beira Rio tem o Inter contra o Cuiabá No primeiro turno, na Arena Pantanal, empate em 1x1 Moisés jogava no Inter, não está mais, atua agora pelo CSKA Moscoula da Rússia Depena, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Coringão, está fora do jogo de hoje Entra Alain Patrick no meio campo, o time do Inter está definido, confirmado pelo técnico Mano Menezes Força aqui o time e também onde o Inter pode chegar ao final da rodada Como a vitória, por exemplo, hoje à tarde no Beira Rio sobre o Cuiabá Lembrando que Daniel, no gol, sistema defensivo, Mano, não mexeu Bustos pela direita, aí tem Vitão, Mercado e Renéu Quarteto defensivo está igual, permanece igual Os dois volantes também, Gabriel e Johnny Até aí, tudo ok, com o Alain Patrick um pouco mais avançado Aí o Maurício jogando pela direita O Wanderson pela esquerda E no comando do ataque, o alemão, time do Inter, confirmadíssimo Vou passar na sequência agora, onde o Inter pode chegar ao final da rodada Em casa de Vitória, diante do Cuiabá Antes disso, aqui embaixo No primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO Acesse o site, vai lá, é kto.com Te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito E usa o código Paulinho para receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado na KTO Já fiz uma fezinha, apostei em Vitória do Inter Que está pagando 1,63 1,63 nesse momento Na gravação do vídeo aqui A ode da vitória do Inter sobre a equipe do Cuiabá Não esquece, hein Para ganhar a bonificação de 20% Lá na KTO, a kto.com Na tua primeira inscrição Teu primeiro depósito tem que colocar o código Paulinho Vamos nessa então O Inter no momento ocupa A quarta posição tem 43 pontos na tabela A rodada é importante Porque o Inter pode virar segundo colocado Pode virar vice-líder Aliás, como o Inter abre a rodada O primeiro jogo da rodada 4h30 da tarde no Beira-Rio É o Inter contra a equipe do Cuiabá Se o Inter vencer a partida Quando terminar o jogo Ali por volta de 6h15 6h20 da noite No Beira-Rio o Inter vai ser vice-líder De 43 vai a 46 Vai passar o Corinthians também O Flamengo Ok? Vamos fazer uma projeção Passar a rodada primeiro aqui Então, tem Inter e Cuiabá, certo? Ainda hoje 7h da noite O Fluminense no Maracanã Recebe o Fortaleza O Inter, é claro Secando o Fluminense 9h da noite O desesperado Juventude Vai jogar pelo Inter em São Paulo Mas é contra o líder O Palmeiras O Palmeiras fora da Libertadores Fora da Copa do Brasil Só focado no Brasileirão agora Tá tudo bem O Inter seca o Palmeiras 11h da manhã desse domingo Amanhã às 11h Em Florianópolis O Havaí recebe O Atlético Paranaense O Furacão O Inter seca o Furacão Do Filipão Depois 4h da tarde Tem Clássico em São Paulo No Morubi Entre São Paulo e Corinthians O Inter seca o Corinthians E finalmente Fechando a rodada É a 26ª, 7ª do retorno Amanhã às 7h da noite Domingo às 7h da noite Em Goiânia tem Goiás E Flamengo O Inter, é claro Secando o Flamengo Bom, aqui está a posição atual Do Inter Quarto colocado 43 pontos na tabela Eu simulei, pessoal Vitórias por 1x0 Quer dizer, vitória por 1x0 Do Inter e derrotas Dos seus adversários Também por 1x0 Apenas para efeito de cálculo Entenderam? A rodada perfeita Alice do País das Maravilhas Tudo certo para o Inter O Inter vence o Cuiabá E aí O FU perde para o Fortaleza O Palmeiras Perde para o Juventude O Atlético Paranaense Perde para o Havaí O Coringão Perde para o São Paulo O Flamengo Perde para o Goiás Aí é o seguinte, pessoal A classificação ficaria assim Palmeiras 51 Inter vice-líder 46 Flamengo 44 Coríntios 43 Fluminense e Atlético Paranaense 42 O importante Se der tudo certo Na rodada O Inter ficaria Nessa projeção De vitória do Inter Derrota dos adversários A 5 pontos do líder Teria Vou batir no microfone aqui O Inter teria 4 pontos a mais Que o 5º colocado No G4 aqui então 4 a mais que o Fluminense E o Inter teria 6 a mais Que o Atlético Mineiro Que é o 7º colocado Então o Inter ficaria Muito bem na tabela Dando tudo certo Na rodada Mas digamos que O Inter vença o Cuiabá Vença o Cuiabá E os resultados Paralelos Não sejam favoráveis Por exemplo O Inter vence Mas Fluminense e Palmeiras Atlético Paranaense Corinthians e Flamengo Também vencem Bom, aí é o seguinte, pessoal Aí o Inter Fecharia a rodada Mesmo vencendo Na 4ª posição Com 46 pontos Na tabela E o Palmeiras Teria 54 O Inter ficaria A 8 do líder Certo? No G4 ainda É verdade Com 1 ponto a mais Que o Fluminense Que seria o 5º colocado E com 6 pontos a mais Que o Galo Que seria Então O 7º colocado Então eu mostrei aqui As projeções Certo? O Inter vence Tudo certo E tudo errado Tudo errado O Inter terminar Na 4ª posição Vencendo Deu tudo certo Na rodada Os adversários Perderam Bom, aí o Inter Fecha na 2ª posição Com 46 pontos Na tabela E talvez aí Com o milagre Do Juventude Vencendo o Palmeiras Em São Paulo Imagine só Certo? Isso aqui são as projeções Pessoal Lembrando que A tabela oficial É esta aqui Palmeiras 51 Flamengo 44 Corinthians e Inter 43 pontos Confirmando o time do Inter Então Dependa Suspenso Entra Alan Patrick Daniel no gol Bustos Vitão Mercado E René Gabriel Johnny Alan Patrick Mais à frente Maurício pela direita Wanderson pela esquerda E Alemão No comando do ataque 4h30 da tarde A bola rola No Beira Rio Para Inter E Cuiabá Isso aí Fui Abraço Tchau 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 Tchau